Falando ainda de educação, falamos da UEPG, vamos para outra universidade pública aqui de Ponta Grossa, a UTF-PR. As inscrições das vagas no SISU ainda não abriram, devem abrir neste mês, mas quem fez o Enem, por exemplo, no ano passado, já pode ficar de olho nos cursos que serão disponibilizados, que terão vagas disponibilizadas, e são muitas aqui na nossa cidade, né Bruna? É verdade, Evandro, são várias, quase 400 vagas, são 398 vagas para os cursos da UTF-PR Campus aqui de Ponta Grossa. São 10 cursos no total aqui em Ponta Grossa, 6 cursos em bacharelado, 1 curso de licenciatura e ainda 3 na área da tecnologia. Tem um prazo curto para fazer isso, ainda não começou, dá para respirar, quem fez o processo do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio em 2019, vai conseguir cadastrar, né, colocar qual a vaga que gostaria de conseguir o lugar na universidade entre os dias 21 e 24 de janeiro. Então, a partir do dia 21, o sistema do SISU, que é o sistema de seleção unificada do governo federal, vai estar aberto, e aí você consegue colocar lá em prioridades quais os cursos você gostaria de cursar. Vai cursar apenas um, dependendo da sua nota do Enem, mas consegue colocar em prioridade qual é a sua preferência. Tem que ter feito o Enem 2019. Se você fez o Enem 2018 e está querendo usar esse Enem, a nota desse Enem, para entrar agora, não vai conseguir. Tem que ser a nota do Exame de 2019. Uma última informação, a UTF-PR reserva 50% das vagas de todos os cursos para cotas raciais, para cotas também sociais, dependendo da renda familiar, e também para aquelas pessoas que fizeram o ensino médio, os três anos do ensino médio, totalmente em escola pública. Evandro. Obrigado, Bruna. 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 Obrigado, Bruna.